Boa tarde meu amor E boa tarde para todos Boa tarde para todos Boa tarde vos vou dar E boa tarde vos vou dar E ainda casei há pouco tempo Já me queres abandonar Vou partir para o estrangeiro Vou partir para o estrangeiro Para a vida conseguire Para a vida conseguire Olha vou por pouco tempo Eu vou e torno a vir E lembra-te como é que vais Lembra-te como é que vais Com abraço e carinho Com abraço e carinho Abandonas a mulher E também os teus filhinhos E acredita podes crer E acredita podes crer Que vos levo na lembrança Que vos levo na lembrança E o meu país escolhido Foram as terras de França Abandonas a família Abandonas a família E tu não és o primeiro E tu não és o primeiro Se não mandares a guita Terás corno de um corneiro Eu passo a terminar Eu passo a terminar Não era o que eu queria Não era o que eu queria Eu vou e volto a vir Virei cheio de alegria Tu fostes com o estrangeiro Tu fostes com o estrangeiro Com ideias de voltar Com ideias de voltar Espero que ganhes dinheiro Para a vida melhorar